Zé, barreira, Zé! Já tá lá, Zé! Já tá porrada um ao outro. Golaço! Caralho! Uma outra para o Canadá. Porra, meu goleiro! Ahahahah! Frango, outro só matado. Os outros... Vou ver meu saí que você cabe, só pra pegar minha roupa. Passa, passa, passa. A organização não foi? É. Se for, tem uma tabaca. Baixa cabeça! Ah, já tava sozinho, mano! A perda da frente aí, né? Ele é baixa cabeça, ele não toca. A perda da frente aí, né? Ele é baixa cabeça, ele não toca. A perda da frente aí, né? Eu tô sozinho, deixa. Outro lado, Lohan, outro lado! Brinão! 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 Eu aposto contigo que tu vais... Tu vais jogar hoje. Não, tu vais jogar hoje. Não, tu vais jogar hoje. São dois horas no meio do futsal e eles no campo. Aí no futsal não vou. Se jogar vai dar um conflito. Tu tá falando, ah, assim deu, tá ligado? Mano, o problema é que ali é contra as Marcarena. E o campo é largo. Aquele tempo bem bom pra jogar. Resenha, resenha. Legal da noite, domingo, pô. Tá doido? Não tem juízo não, homem. Boa! 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 Boa, tchau! O treze aí ó! O treze aí ó! O treze tá errado! O senhor não tem água, aqui? Mano, aí uns chafaréis ali do outro lado, mano. Do outro lado aonde? Mal aqui dentro? Sim, dentro da escola. Yannick, Yannick, tá aí o miúdo na casa? Na casota aí? Ele sabe daquê? Não, não. Eu tenho premissão nesse campeonato, eu não tenho premissão. Premissão? Opa, o gajo diz que a final é no final, o gajo dava tipo 200 euros em equipamento da Joma. O que? Equipamento da Joma. E o de lá em que joga? O que a gente joga é pobre. Também, também. 200 euros? E quanta inscrição? Só para juízo ou como é? Não, é assim, se tu fores campeão ou da taça ou da liga, vocês ainda estão na taça. Depois vais à final nacional com os campeões da taça e os campeões da liga, tá vendo? E aí o campeão ganha essa premissão. O gajo está aí, o gajo pode te explicar. E a premissão e as inscrições nesse campeonato? As inscrições? É, os valores. Tipo isso aqui, inscrição, não sei o que. Então é, tens que dar duas calções adiantadas, que são dois jogos adiantados, estás a ver? E estes dois jogos ficam para os últimos dois. Os últimos dois jogos tu não pagas. Tipo, não tem inscrição aqui. Não pagas nada para tu meter fora os jogos, não pagas mais nada, estás a ver? Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Tipo, lá no Brasil é assim. Pagas uma taxa para te inscrever, não é? Não, inscrever no campeonato. E tipo, por exemplo, um Gumbertoinho. Para eu inscrever no campeonato é 200 euros, cada time. A premissão são 10 times. Com dinheiro? 200 euros dá 2 mil euros. Mas bota, o campeão ganha 1.400 euros. Sim, sim, sim. E fora a taxa do juiz, todo jogo. Aqui não é assim. Aqui não é porque aqui é proibido que tu fazes um torneio com dinheiro. Sim. Ah! Ah! Está vendo? Existe. Mas nós não. Mas vim expondo, eu quero botar loucura aqui. Quanto é que é a taxa que você fala de calção? Quanto é? É dois jogos, não. 37,5 mais 37,5. Pronto, só pagas isso então. Só pagas isso e esses dois calções que tu vais meter, os últimos dois jogos tu não pagas o jogo. Pronto, ok, entendi. E vocês ganham como? Vocês tiram seu dinheiro? E vocês? Dá para tirar, dá para tirar, é pouco, mas dá para tirar, tipo, é assim. Não, ok, pagas o juiz. Tu pagas 37,5. É prazer jogar aqui hoje, imagina. 37,5. Os outros pagam também 37,5. Mas vem cá, e quantos juiz ganha? 15. O jogo? Ah, entendi. É assim, cheiro em cima de 37, então você está lucrando 22 euros cada jogo. Pode dizer a liga. 22, mas tem o lugar do campo. Tem o campo e tem o organizador. Não, mas não, mas pega lá. É 37,5 teu, 37,5 da outra equipa. Então dá 70 euros. 70 euros. 70 euros. Então tu pagas 15 ao árbitro, Pagas 8 ao organizador e pagas o campo, que é 30. Dá até um lucro. 30 para o campo ou o dia todo? Um jogo. Esquece, é que a equipa vai ficar e ficar. Os gajos fazem agora instruções e não sei. Quem? O puto. Os gajos jogaram. Os gajos jogaram. Os gajos jogaram. Os gajos jogaram. Os gajos jogaram instruções e não os gajos só para organizar. Os gajos agora é que tem alguns a fazer exames. Os outros que ainda estão a medo do Covid. Os outros que ainda não sei o que é. E calhão. Os gajos pensaram que eu eras. Não, mas os gajos ainda... Os gajos são todos, não. Os gajos vão ficar. Os gajos, fixe, fixe. E são putos para casa. Mas não, são tranquilos já. Eu vou para casa a 10 horas. Não, a autobala está para aí. Está ali. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.